Oi gente, hoje eu vim aqui gravar mais uma receita pra vocês de uma comida que a gente gosta muito, que é muito gostosa, que é um molho, que é um molho branco. Esse é muito simples, muito simples mesmo, e eu faço de um jeito que eu nunca vi ninguém fazer não, entendeu? Eu pensava que minha mãe fazia assim, mas eu descobri que minha mãe não fazia assim igual a mim não. Então, se você quer ver como é que a gente faz esse molho branco delicioso, continua acompanhando o vídeo. E mais antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e me segue lá no meu Instagram, que é falar alguma coisa, senhora disse. Dá like. Então gente, continua acompanhando aí pra você ver como que a gente fez com essa bonfina, esse molho branco delicioso. Então gente, pra começar a gente pegou uma panela, colocou cebola e manteiga. Lembrando que todas as quantidades vão estar aqui na descrição do vídeo. E a gente deixou refogar, só que a gente colocou cebola e manteiga. Quando a manteiga, a margarina derreteu, a gente colocou o caldinho quinoa de galinha. Aí a gente esperou a nossa cebola ficar douradinha, né? E aí a gente pegou e colocou o leite. Aí a gente pôs o leite e depois a gente pegou maisena. A gente botou num copo o leite e colocou a maisena, misturou e colocou dentro da panela. Aí depois a gente esperou um pouquinho e colocou o queijo. O queijo a gente pode ser qualquer queijo e não precisa usar o queijo. Eu, hoje eu usei queijo mussarela, mas eu já fiz com o queijo parmesão, aquele de saquinho, sabe? Qualquer queijo serve, tá? E aí a gente coloca o queijo e espera ferver. E aí depois é só você colocar pimenta do reino e está pronto. Fácil, né? Muito fácil. E foi isso, né gente? Então agora vamos provar. Então gente, vamos provar? Vai. A gente vai misturar antes. Deixa eu provar, a gente coloca aqui no macarrão, se no pé. A gente vai misturar. A gente vai misturar antes. Tá bom? Bom. Vamos comer mais, pra ver se é bom mesmo. Você falou doido? Até a Aida, tem muita prova. As receitas aqui no canal, provou e gostou. Tá certo. Então gente, foi isso. Se você gostou, curte, se inscreve no canal. Tchau, até os próximos vídeos. Um abração pra vocês. Se você quer ver como eu faço isso. E aí, eu tô gritando. Então gente, calma, não é agora. Não, menina. É isso, eu comi. Grava o final. Então vai, vamos gravar logo pra dar. Gente, é ela que se maquiou pra gravar. Por isso que ela está assim, ó. Belíssima, entendeu?